Uma notícia muito triste nesta quinta-feira, perdemos o nosso talentoso e conhecido ator muito querido, assista ao vídeo para você entender o conteúdo, mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. O ator Bruno Ferrari, de 40 anos, ficou bastante conhecido na tela da Globo por seus papéis vividos em novelas famosas da emissora carioca, mas o que poucos sabiam é que o galã é casado com uma das atrizes mais famosas do Brasil, que se chama Paloma Duarte. Bruno Ferrari é casado com ela desde agosto de 2012. A famosa é filha de Débora Duarte, grandiosa atriz veterana da dramaturgia brasileira, fruto de sua relação com o maravilhoso e saudoso cantor Antônio Marcos. Bruno Ferrari entrou para a família de estrelas gigantes, inclusive o astro, padrasto das duas filhas da atriz Maria Luisa e Ana Clara. Juntos eles são pais de Antônio, nascido em 2016 e com apenas 6 anos, a união do casal já leva mais de 10 anos e eles seguem firmes, fortes e se amando muito. Prova do amor do casal são as redes sociais, afinal de contas, tanto Bruno Ferrari quanto Paloma Duarte vivem publicando fotos juntos e declarações de amor. A última publicação do ator, por exemplo, é apenas uma foto da esposa com o dizer amor da minha vida, Paloma Duarte, escreveu ele marcando o perfil dela. Se vocês gostam bastante do casal, deixe no comentário uma nota de 0 a 10 para eles. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O rapper norte-americano Collio, conhecido pelo hit Gangstars Paradisi, morreu nesta quarta-feira, dia 28, aos 59 anos. A informação foi divulgada por uma série de veículos dos Estados Unidos, entre eles o TMZ, que confirmou a notícia com a polícia em Los Angeles. De acordo com a publicação, Collio estava na casa de um amigo, quando acabou falecendo. O empresário de longa data do astro, Jarens, afirmou ao site que o rapper, cantor e ator foi ao banheiro na residência desse conhecido e não retornou. O dono da casa, então, começou a chamá-lo sem sucesso. Ao abrir a porta, encontrou Collio caído no chão. Para médicos, suspeitam que ele tinha sofrido uma parada cardíaca ou até mesmo se envenenado, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo a polícia que investiga, o ocorrido não havia sinais de violência. Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que descanse em paz. E se você está aqui ainda, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.